Isso é o Fabinho Destado, em nome de Top Eventos e Tapajós Produções Pode botar forró pra nós dançar Hoje tem cabaré A mulher me deixou e já sabe como é Juntei as amiguinha que não tá do zé Pode botar forró pra nós dançar Bota forró, bota forró Aqui tem morena, tem loura, tem rubio dançando, botando pegado Galera tomando cerveja, uísque, congelo, é só no gargalo A minha está me ligando, chorando, dizendo que sou um safado Que vai botar nesse bar, acaba com tudo, tá tudo acabado Hoje tem cabaré A mulher me deixou e já sabe como é Juntei as amiguinha que não tá do zé Pode botar forró pra nós dançar Hoje tem cabaré A mulher me deixou e já sabe como é Juntei as amiguinha que não tá do zé Pode botar forró pra nós dançar Hoje tem morena, tem loura, tem rubio dançando, botando pegado Galera tomando cerveja, uísque, congelo, é só no gargalo A minha está me ligando, chorando, dizendo que sou um safado Que vai botar nesse bar, acaba com tudo, tá tudo acabado É um Fábio testado Diferente, viu? Diferente É um Fábio testado De um jeito diferente E essa aqui vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Bora meu chofê moral Eu acordei com a mensagem dela Dizendo que iria terminar Bateu na minha porta Falou que eu era um bosta e terminou Na minha cama Fazendo amor Ela veio terminar e terminou fazendo amor Ela veio terminar e terminou fazendo amor Na cama Eu acordei com a mensagem dela Dizendo que iria terminar Dizendo que iria terminar Dizendo que iria terminar Ela veio terminar Ela veio terminar e terminou fazendo amor Na cama É pra balançar É pra balançar Vai, chama É pra balançar É pra balançar É pra balançar Isso é Fábio testado Falando de amor Tá me respondendo Tá me respondendo a cada oito horas Sua resposta é sempre fria Parece um favo Ficar dando esperança é foda Porque não fala logo que acabou o amor E então seja mulher E fala na cara Me conta o motivo que a nossa conexão tá fraca Assume Que tem mais gente conectada Assuma aí E vai Aproveita aí a sua boca nova Quando perceber que cê errou na troca Mude seu percurso que não vai ter volta Não vai ter volta E vai Aproveita aí a sua boca nova Quando perceber que cê errou na troca Mude seu percurso que não vai ter volta Não vai ter volta Então seja mulher E fala na cara Me conta o motivo que a nossa conexão tá fraca Assume 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 E vai aproveitar aí a sua boca nova Quando perceber que cê errou na troca Essa boca aqui vai tá em outra rota, em outra rota E vai aproveitar aí a sua boca nova Quando perceber que cê errou na troca Mude seu percurso que não vai ter volta, não vai ter volta É pra testar seu coração, não vai ter volta Isso é Fabio Testado, escuta essa canção Eu sei que você tá na melhor fase da sua vida Curtindo balada, boca armada, uns malucos na mira Botou blindagem no seu peito pra amor vagabundo Só quer cortar corpo, sem apego, despreocupada de tudo Mas mudaram de assunto, sua felicidade causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com o seu bem Escute aí ó, tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacinos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camachando que era foda e se fudeu Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacinos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camachando que era foda e se fudeu Eu sei que você tá na melhor fase da sua vida Curtindo balada, boca armada, uns malucos na mira Botou blindagem no seu peito pra amor vagabundo Só quer cortar corpo, sem apego, despreocupada de tudo Mas mudando de assunto sua felicidade, causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com seu bem Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com saudade e perdeu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacinos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camachando que era foda e se fudeu Tem um cara na cidade que não te esqueceu Um cara que sofre, um cara que sabe os vacinos que deu Nem vou falar que sou eu, nem vou falar que sou eu Um cara que deitou em duas camachando que era foda e se fudeu É Júnior Maranhão Tá brincando com fogo, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que isso é um caminho sem volta Cê acha que dá conta na minha base e brota Pra se envolver com a tropa Vem maliciosa, depois que a lombra pra tela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa ela provoca Fazendo caras e boca me diz como que não gosta E lá se vai minha postura de maloca Pisa na marola Do jeito que me olha dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe Quem não gosta mais eu amo Acelera a sensação de uma forma Sem prosa Vim pra fazer história Essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão Que mulher foda Se eu der brecha agora Um playboy roda Me apaixonou E lá se vai minha postura de maloca Pisa na marola Do jeito que me olha dá namoro Olhando no meu olho ela rebola Só não cai nesse golpe Quem não gosta mais eu amo Acelera a sensação de uma forma Sem prosa Vim pra fazer história Essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão Que mulher foda Se eu der brecha agora Um playboy roda Eu me apaixonou Nossa senhora Tá brincando com fogo moça Alô não recoba Tá brincando com fogo moça Brincadeirinha perigosa Se tá louca Cê sabe que isso é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e brota Pra se envolver com a droga Fim maliciosa Depois que a lombra bate ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa ela provoca Fazendo caras em boca Me diz como que não gosta Vai minha postura de maloca Pisa na marola Do jeito que me olha Dá namoro Olhando no meu olho Ela rebola Só não cai nesse golpe Quem não gosta mais eu amo Acelera a sensação de uma forma Sem prosa Vim pra fazer história Essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão Que mulher foda Se eu der brecha Agora um playboy roda Eu me apaixonou Lá se vai Minha postura de maloca Pisa na marola Do jeito que me olha Dá namoro Olhando no meu olho Ela rebola Só não cai nesse golpe Quem não gosta mais eu amo Acelera a sensação De uma forma Sem prosa Vim pra fazer história Essa mulher é cor de louco Fraqueza do vilão Que mulher foda Se eu der brecha Agora um playboy roda Eu me apaixonou Nossa Senhora Quem foi de bola de ação Que se exploda O Flamengo Testado Tá chegando Pra estourar tudo É protestar o paredão É show de funk Que a gatinha quer dançar Mexe seu corpo Rebolando sem parar Aqui no interior É só diversão Bora Giovanni Guedes Aumenta o paredão É show de funk Que a gatinha quer dançar Mexe seu corpo Rebolando sem parar Aqui no interior É só diversão Bora O meu DJ Aumenta o paredão Bota na pressão Vai É show de funk Que a gatinha quer dançar Mexe seu corpo Rebolando sem parar Aqui no interior É só diversão Bora Iago Freitas Aumenta o paredão É show de funk Que a gatinha quer dançar Mexe seu corpo Rebolando sem parar Aqui no interior É só diversão Bora DJ Aumenta o paredão Valor Natan Vinícius Vamos invadir o Brasil Viu? Vai Vai Viu? Deixa o paredão Início Pancadão Viu? Viu? Falou galeta Que nós ir 건�ra Viu? 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 Eu posso amar outra pessoa que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos E caba uma pancada de gente dentro Não me pergunto como, eu sinto que tem como Eu sinto porque sinto isso faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis Não quero mais, eu avisei E um dia avisado, não me adianta mais E esse dia chegou, eu tô indo feliz Mas engoli um nó Mesmo assim eu não fico, eu não me preparei Pra ir a parar no beijo só Pensar na gente pode, mas eu não recomendo Talvez eu não mereça essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Eu também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar nesse momento Que eu tô tão grande dentro de mim Que espaço que sobrou não tá te cabendo E lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machucar É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Pelo amor de Deus Não deixe qualquer coisa te deixar instável Não seja frágil Calma amor, tá tudo certo amor Tem como amar e não querer pra si Essa manutenção da relação E um casal Tem como ser tesão Sem intenção Beijo, coração Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau Eu falei music show Olha aí music Um abraço do Flávio Testado Alô Rodrigo Cedês do Maranhão Bora manubés É o Testado Ó o balançado do Flávio Testado E essa aqui é pra se apaixonar Vem assim ó Eu sei que é difícil E acreditar Depois de chorar Depois de sofrer Depois de cair E se machucar Depois de tentar Dança o rolê Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá a sua mão E vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber E deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando a mora na bagagem E o resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês Mas deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês Mas deixa eu amar você Eu sei que é difícil De acreditar Depois de chorar Depois de sofrer Depois de cair E se machucar Depois de tentar Dança o rolê Então respira fundo Deixa eu entrar no seu mundo Se tá com medo do futuro Dá a sua mão E vamos juntos Se só tem uma vida pra viver Se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você Embrulha esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem O resto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês Mas deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês E deixa eu amar você Essa aqui é pro japonês que gosta de forró É o Lincolnish Oh, menino, é diferente Oh, 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 oh Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa Posta o que eu Fiquei sabendo que cê não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho E dos beijos quentes que eu te dava Pensando bem não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Foi nesse tempo eu também me diverti Mas não dá certo, é melhor parar A gente se assumiu, para por aqui Que a gente se ama, não dá pra negar Então peço desculpa se eu te vi chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para, a boca seca e o peito pega fogo E só de pensar Que eu vou te perder Não quero aceitar Ficar sem você E só de pensar Dá uma saudade Se quiser voltar Eu pego a fila Você tem exclusividade Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem, um sinal Deixa um recado na caixa Aposta o que eu Fiquei sabendo que cê não tá bem Tá sentindo minha falta também Do meu calor, do meu carinho E dos beijos quentes que eu te dava Pensando bem, não foi um bom negócio Andar de boca em boca por aí Mas eu não tô aqui pra te julgar Por nesse tempo eu também me diverti Mas não dá certo, é melhor parar A gente assumiu, para por aqui Que a gente se ama, não dá pra negar Então peço desculpa se eu te vi chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para a boca, segue o peito, pega fogo E só de pensar Que eu vou te perder Não quero aceitar Ficar sem você E só de lembrar Dá uma saudade Se quiser voltar Vai pegar fila, você tem exclusividade Alô, Rui, top eventos Bora, Júlio, paraíso das frutas É o Fabio Testado Bozão pra toda turma do Rio Grande do Norte Bozão pra toda turma do Norte Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia